Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Leatherface! O killerzinho aqui, que eu tô gostando muito ultimamente, cara. Esse killerzinho aqui tá me surpreendendo, não sei porquê, sei lá, eu tô gostando muito de usar ele. Eu tô ganhando todas as partidas que eu jogo com ele, não sei porquê, sei lá. Sei lá, é um killer que eu considero fraco, mas é um killer que... Se você der mole pra ele, mano, acabou, acabou a sua vida, ele vai te encerrar e acabou, velho. Então eu acho um killer bem interessante e você não precisa ser um camper pra usar esse killer, tá bom? Vocês vão ver. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha diferenciada aqui, é a buildzinha do Leather Bolt, tá bom? É a nova série do canal que eu creio, o Leather Bolt. Mas o cara mesmo, o Bolt não sabe, é o cara rápido do mundo, né? Eu inventei aqui, Leather Bolt, tá ligado? O bagulho ficou assim, em nome da série. Leather Bolt, então, é o killerzinho que fica rápido pra cacete, tá bom? Essa build aqui faz com que ele fique muito rápido, vocês vão entender porquê. Enfim, essa build consiste no Brutal Strength, que eu quebro palets 20% mais rápido e também chuto geradores 20% mais rápido. Aqui eu vou com Play With Fire Food, que quando eu acho a minha obsessão, eu entro em Chase, certo? Quando eu saio da Chase, eu ganho uma stack. Aí eu tenho um total de 3 stacks. Com essas 3 stacks, meu amigo, eu vou ficando cada vez mais rápido, tipo, andando rápido mesmo, tá ligado? Então, meu Deus, se eu conseguir as 3 stacks, mano, eu voo no cara, tá ligado? É basicamente isso, eu fico extremamente, estupidamente rápido, estupefacionalmente rápido, tá ligado? Então, essa bug aqui é muito deliciosa de usar nele, confia. Tem que saber usar, né? Aqui o Agitation, que quando eu tô com alguém no colo, eu consigo andar mais rápido, 18% mais rápido, entendeu? Então, pra combar com, se eu tiver com 3 moedas, ainda conseguir derrubar, correr com o cara rapidão, quando eu tô com ele no colo, meu amigo, eu vou, vou, tá ligado? Eu sou o Leather Boat. E aqui o Bambuzo, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. Tá aqui o The Beast Marks, que é o seguinte, sabe quando ele tá, tá ligado com a serra? Quando ele tá correndo com a serra, então, eu fico mais rápido usando esse adão, entendeu? Esse adão faz com que eu corra mais rápido. Então, combando com as stacks lá do Play With Fire Food, que fica rapidão, ainda corra rapidão e ainda usa a serra rapidão, tá ligado? Nossa senhora, é o Leather Boat, de fato. Aqui, exatamente a mesma coisa, só que o amarelo, os dois também diminui o tempo de carga da serra. Eu tenho uma penalidade que é, eu não conseguir carregar a serra tão rápido. Mas, em compensação, quando eu ligo ela, eu vou com ela, tá ligado? Eu vou embora, então, comba bastante, é uma build bem forte de você usar, eu recomendo. E, então, é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, meu irmão. Caldo em farm, caldo em farm. Ou eu posso me ferrar muito, ou eu posso matar todo mundo em 3 segundos, velho. Vamos ver, vamos ver. Não tem ninguém pra esse lado aqui? Eu nasci pra lá. Já vi rastro aqui, beleza, peraí. Rastrozinho, ó, tá, tão aqui dentro. Estão aqui dentro, velho. Vamos lá, Leather Boat já atacando, Leather Boat já atacando, hein. Hello! Vamos aqui no David, que... Oh, merda, dei mole agora. Dei molinho. Tinha que ter esperado, eu achei que ele não ia atacar, tá ligado? Eu não gosto muito de respeitar a pallet, não. Bom, tava os 3 aqui, é bom que eu... Expulsei todo mundo e eles perderam um tempo aqui pra não fazer o gerador. Bom, o David foi pra cá. Tô ouvindo a fogueira, achei que era alguém. Ahn, não vale a pena ficar nele, não. Vamos voltar lá naquele gerador lá. Vamos até pular essa janela aqui com o bambuzo. Pra não deixar eles virem pra cá. Vamos ver. Tá, ninguém voltou pra cá, esquisito. Foi pra aquele gerador lá. Também não. Tá, vamos sair então, vamos... Não vale a pena ficar em X com esse killer aqui, porque esse killer aqui é muito fácil de lupar. Eu tenho que conseguir pegar os caras de surpresa, tá ligado? No momento que eles não podem fugir da serra. Que aí se der mole, ó, amigo, é GG, velho. Eu saio correndo com a serra atrás dele. Vocês vão ver como é que vai ser isso aqui, velho. Ó, tem gente aqui, ó, por exemplo... Ah, não, mas o cara correu agora pra check. Ok, agora ele pulou. Vamos ver se eu consigo a palha da check, sei lá. Sabia? Será que eu chego nele? Vamos ver. Ah, não! Dei mole, não! Mas ele ia entrar no armário whatever, tá ligado? Ele ia entrar no armário. Mas você viu como é que tá rápida essa porra, né? Você viu como é que tá rápida, velho? Caralho, mano. Os caras tão ferrados, velho. Será que eu chego? Nossa, não chegou, velho. Não chegou. Merda. Se ele... É, mas ele teve que tacar agora, senão ia se ferrar, velho. Será que eu chego agora? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ih, não chega. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Não, tem gente pra cá. E o cara correu pra um lado que se ferrou, velho. Se ferrou, mano. Se ferrou, amiguinha Kate. Aí deu mole. Aí deu mole. Vamos enganchar ela aqui mesmo? Será que era ela que tava aqui? Não sei se era ela que tava nesse gerador, enfim. Vamos enganchar? Eu devia até ter entrado em Chase com ela, né? E vazado. Mas como ela deu mole aqui pra mim... Vamos tentar voltar aqui direto nesse cara antes de rilarem ele. Ver se eu consigo. Eu ouvi alguém aqui. Ah, ouvi. Vai ser obrigado a atacar agora, Palette. Sabia. Então morreu. Eu ligo a serra antes. Os caras vão achar que eu não vou conseguir, tá ligado? Os caras vão achar que eu não vou conseguir acertar ele. Mas como eu tô rápido pra cacete... Aí, meu amigo. GG, velho. GG. Vamos enganchar ele aqui. Não vamos nem... Eu não quero que a partida acabe agora. Senão, né? Não vai ter vídeo, né, mano? Vamos dar chance pra eles. Eu vou até acabar a partida, tá ligado? Mas... Vou dar chance, vai. Vamos dar chance. Ó, já vi o cara ali. Ela salvou aqui. Perfeito, perfeito. Agora vai querer salvar o outro. Mas aí vai se matar. Matar ele e ela. Beleza, ótimo, ótimo. Ele salvou o amiguinho lá. Agora vamos enganchar a magzinha. Deu mole, velho. Salvar na frente assim de um ladder face não dá certo. Vamos ver se ela tem DS. Provavelmente ela tem DS, sim. Geralmente tem. Sim, tem DS. Ótimo, ótimo. Partida retomada. O Quentin tá aqui. Pronto, agora eu já vou conseguir. Ih, mas aí morreu o Quentin. Aí morreu o que sabe, velho. Aí morreu o que... Ah, não morreu não. Só se eu der esse M1, mas eu não quero dar M1. Eu não posso dar com acesso, senão eu perco o meu stack. Agora vamos sair dele. E vamos voltar aqui no gancho, porque a Kate pode ter... Não, não veio salvar. Eu quero entrar em chase com a Kate pra ficar rapidão. Pera aí, cadê? Cadê? Lembra que eu não posso encerrar a palha, senão eu perco a minha moedinha, velho. E agora eu já tô com uma moedinha. Bom, a Kate veio pra cá. Será que ela vazou tremendos? Tá, tem... Ah, ok. Salvou ela. Ok. Hello, Quentin. Hello, Quentin. Aí não chega, não. Aí não chega, não, amiguinho. Beleza. Ele, ele... Pode ser que ele tendesse, mas eu acho que já acabou o minuto já. Não é possível. Beleza. Agora vamos lá no deflash aqui, botar ele no gancho já. Vamos tentar achar essa Kate pra pegar as três moedinhas com ela, velho. Ó. Já veio outra correndo lá no fundo. Vamos ver, pera aí. O cara se rilou, tá? Não tem problema se rilar, porque dificilmente eu vou dar M1. Só nesses casos assim, tá ligado? Ó, a Meg lá, beleza. Ó, o cara vai acabar o gerador aqui, provavelmente. A Meg vai pra janela, com certeza. Sim. Ah, não pilou a janela, ok. Vamos dar uma chutada aqui então, né? Provavelmente foi isso aí. Ela foi salvando o gancho, sim, verdade. É verdade. Ou foi a Meg que salvou, não. Foi o David. Precisa achar a Kate, velho. A Kate tá muito stealth. Eu não podia pegar uma obsessão stealth, velho. Senão eu vou me ferrar, mano. Não podia de jeito nenhum. Alguém tá aqui. Yep, yep. Ok. Ele vai ter que gastar agora a palha da Chex, senão ele vai cair. Ah, então... Ah, não. Ele tem Dead Hard, pode crer. É, mas aí... Aí ele quis brincar com a minha... Comigo, né, velho. Aí quis brincar comigo. Aí não dá, né, velho. Vamos dar uma chutadinha aqui só, só pra atrasar esse gerador. Ele foi salve há mais de um minuto já, não foi? Acho que foi, velho. Vamos pegar ele, vai. Mara que ele não tenha ADS, que eu já consigo uma kill de boa. Aí ele tem. Nossa, não passou um minuto desde que ele foi pro gancho. WTF, velho. WTF, mano. Tinha que ter esperado mais um pouquinho só. Só esperar o ADS, que aí era uma kill de graça e praticamente eu ganhava a partida, velho. Porque matar um agora ia ser, tipo, muito fácil de vencer depois. Mas enfim. Ok, já gastaram essa palha daqui, eu nem lembrava. Achei que ela ia pra janela, nem fui. Então aqui vamos pro Leather Bolt. Vamos pro Leather Bolt. Ah, vamos pro Leather Bolt. Vamos pro Leather Bolt, sim. Leather Bolt! Isso não foge, não foge, velho. Mas não foge nem a jaralha, velho. Pegar pra parede porque tem uma lanterninha por aí querendo salvar alguém na vida. Hum. Mas ela não morre não, a Megan não morre não. É a segunda dela. Beleza, mano. Cara, cadê essa Kate, velho? Eu preciso muito farmar stack, mano. Se eu ver como eu vou ficar rápido, velho. Juro, é absurdo assim. É absurdo, mas você viu que com uma moeda eu já vi que eu fiquei rápido pra caceba, né? Eles estão tudo pra cá. Eles estão tudo pra esse lado daqui, quase certeza, velho. Se acabar aquele gerador lá, ótimo. Eu quero que acabe aquele lá mesmo. Porque eu consigo patrulhar todos esses daqui, entendeu? Eu nem vou lá pra... Ó, já foram salvar ela já. Homem quem foi salvar ela. Se salvar agora é. Vamos lá no David, então. Agora vai pular a janela. Agora vai pular de novo. Yep, yep, yep. Aí eu entrei na mente dele, velho. Aí eu entrei na mente dele. Ele fez certo. Só que eu sabia que ele ia fazer isso, tá ligado? Tipo, porque são bons survivors. Enfim, aqui é a segunda dele ou ele já morre? Vamos ver. Eu acho que é a segunda. Beleza, é a segunda dele, tá. Tá cada um por uma enganchada, menos a Kate. Precisa achar essa Kate, velho. Precisa, na real, tá com barbecue aqui. Pra poder ver onde é que tá a Kate. Mas enfim, ok. Terminaram o gerador que eu queria que terminasse. Agora, ó. Eu posso patrulhar aquele ali. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Pronto. É só patrulhar, velho. E tem um cara aqui no gancho. Então eles vão ser obrigados a vir pra casa e tentar salvar ele, tá ligado? E com isso, eu posso achar alguém no caminho e conseguir dar uma acirrada. Infelizmente, eu tô tendo que meio que camperar porque... Ah, não. Ok, ok. Já viu o Quentin ali? Porque eu precisava patrulhar o gerador, tá ligado? O gerador tá logo onde ele tá no gancho, então... O Quentin veio pra cá? Ah, cadê esse Quentin, mano? Será que ele repulou a janela? Não sei se esse cara desapareceu, velho. Ah! Ah, achei a Kate. Tá, pera. Ah, tá, não. É porque ele é uma obsessão agora. Faz sentido. Vou tentar sair dele, ó. Agora vamos lá na Meg. E a gente já consegue aqui o Nameg. Porque ela vai ser obrigada a salvar ele, tá ligado? Pra ele poder não morrer. Ah, tentou salvar, mas não conseguiu. Chance eu dei, né, velho? Chance eu dei. Aí morreu, aí morreu o que sabe, velho. Aí não tem como. Aí não tem como, Megs. Beleza. Acho que aqui já é a última dela. Aqui já é, já. Não sei se ela tem DS. Não, não. DS não. Já passou o tempo já. Não é possível, né? Não é possível, né, velho? Tô tomando as asas de DS, velho. Tá maluco, mano. Bom, enfim. Tá, o Quentin agora é uma obsessão porque ele usou o The Size of Strike. Então, agora a minha obsessão não é mais stealth. Então, eu vou pegar a 3 merda pra você ver como é que vai ser. Eu só preciso achar ele. Só preciso achar ele. Vamos dar uma chutadinha aqui, ó. Opa. Tudo bom? Beleza. Ok. Vamos dar uma olhadinha ali. Ninguém pra cá? Não. Ninguém pra cá. Tá aqui. Vieram pra cá, vieram pra cá. Os vieram, não tava tanto assim. Ok. É ele que eu queria. É ele que eu queria, ó. Ó. Se liga, se liga. Entrei em Chase. Agora eu saio. Agora eu saio da Chase. Ele vai ficar ali porque ele vai achar que eu tô tentando alguma coisa. Consegui a moeda. Agora vamos entrar em Chase com ele de novo. Ele tá bem aqui, ó. Não. Ele vazou daqui mesmo. Vazou? Ele vazou. Nem vi pra onde ele foi, velho. O cara desapareceu, mano. A lenda, velho. A lenda esse cara, mano. Não, ele não ia vir pro canto do mapa, tá ligado? Não, ele vazou mesmo. Ele vazou mesmo. Ok, fez certo. Fez certo de ter vazado. Ah, já vi, já vi. Ótimo. Mais uma Chase. A Kate tá lá naquele gerador aqui. Agora a gente vai vazar dele de novo. Ele fingiu que ia pular, obviamente. Era óbvio que ele ia fazer isso. Agora vamos mostrar esse gerador aqui. Já perdemos a Chase. Agora vamos entrar em Chase com ele de novo. Ó. Ele tá bem aqui, ó. Pronto. Agora beleza. Tchau. Não, pera. Ainda não. Calma aí, querido. Eu tô, tipo, muito rápido, tá ligado? Ué. Tudo bom, querido? Tudo bom? Eu não quero você agora, não. Eu quero você vivo, por enquanto. Que eu acho que ele já morre no gancho. Não sei que ele ficou parado ali, sei lá, velho. Enfim. Só sei que agora eu tô rápido pra falho, velho. E a Kate tá bem aqui, ó. Eu vou chegar ali em um segundo. Olha isso. Olha como eu tô rápido, velho. Oi, Kate. Olha isso, mano. Impossível ela fazer qualquer coisa aqui, velho. Contra mim. Só se entrar no armário agora. Mas ela não vai entrar. Aqui, ó. Serra com... Nossa, impossível. Olha isso, velho. Mano, é mais rápido que eu rubi essa porra. Não, mentira. Não é não. Caralho. Olha que absurdo, velho. Tá, beleza. E eu perdi só uma stack dando a serra nela, tá ligado? Então eu ainda tô com duas. Agora eu só ir no Quentin. Ou não. Ou eu vazo aqui mesmo e, tipo, nem tento achar ele. Deixa ele salvar ela. Ah, achei ele. Ok. É, amiguinho. Você desistiu da vida? Foi isso? Aqui não chega não. Eu tô com duas moedas, filho. Duas moedas e a Dom. GG, mano. Olha isso. Que absurdo, velho. Que absurdo, mano. Muito forte essa combinação. Eu recomendo vocês usarem. Que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para que você vai usar esse killer pra camperar? Você pode fazer isso, mano. Você acaba com os caras sem precisar fazer nada. Sem precisar ficar perto de gancho. Porque esse killer aqui, o pessoal usa pra camperar, né? Porque é só ficar lá com esse regol retardado e esperar, tá ligado? Ridículo isso. Usa esse killer pra isso, pô. Esse killer é muito divertido. E dá pra aproveitar muita coisa nele. Eu adoro esse killer, sério. Muito bom, muito bom. GG, man. Então tá aí, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá aí a página de Leather Bolt. Aí a nova série que eu queria. Esse nomezinho que eu inventei, Leather Bolt. Bolt, vocês sabem, né? Eu uso em Bolt, né? Ele fica rápido pra cacete. Porque ele é o mais rápido do... 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 Ele é foda, né? O cara mais rápido do mundo. GG, o cara me reconheceu. Perdeu um inscrito. Perdeu um inscrito, é foda. Vai pro vídeo. Mandar salve pra desculpar. Desculpa. Salve aí pro AW, piche. O cara morreu no segundo gancho, coitado. Ninguém foi salvar ele. Salve pro Bojack também, ó. Estou pedindo salve. Mandei. Tamo junto. É nóis. Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu recomendo vocês usarem essa build que é muito boa. E se quiserem que eu continue essa série, comenta aí. Pra eu saber se vocês gostaram. Beleza? Então é isso, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.